E aí, gente, isso é alegria? Bora crochetar? Pessoal, eu vou trazer hoje pra vocês aqui o pé de vaso do meu jogo de banheiro Mimo, né? Porque ficou um pequeno Mimo também, né? Então, assim, gente, eu vou tá usando aqui o Supremo Mix Roxo, tá? Aqui tem uma sujeirinha, acho que é cola, deixa eu ver, não. O Cru, isso aqui é barroco verde, tá, pessoal? E esse aqui, gente, é um Supremo Flores, que eu comprei lá no Aviamentos Dona Ondina, na promoção. Tava na promoção e eu peguei, tá? Deixa eu mostrar aqui. Pode usar qualquer rosa, gente, né? Qualquer cor. Eu fiz um jogo pra quarto em azul e um rosa. E eu tô fazendo jogo de banheiro roxo, porque eu tinha esse Supremo Mix aqui pra gastar, tá? Essa cor aqui, gente, é a cor 30, ó, da Supremo Flores, tá? Tava na promoção, aproveitei, pensei, vou pegar, vou gastar nesse jogo aqui, tá? E ficou assim, pronto. Eu vou dar uma medida aqui, porque eu ainda não medi, tá? Olha só. Então, daqui da ponta até aqui no final, gente, ó, 58,5, quase 59... Por 50, tá? 50 de largura, ok? Então, eu usei aqui o fio 8, tá? O barbante cru, gente, é 8 e a agulha é número 4. Eu não sei se vai dar certo no fio 6, porque eu não trabalho com fio 6, tá? Então, assim, talvez até dê, mas aí, talvez, tem que fazer duas correntinhas de espaçamento aqui nos bloquinhos, tá? Porque o Supremo... Isso aqui é um Supremo Mix, gente, ele é bem grosso, então... E ficou assim. Então, eu não sei se vai funcionar no fio 6, tá, gente? Eu trabalho com fio 8, ok? Então, eu acho que é isso. Bora lá pra aula. Eu vou começar o meu pé de vaso, gente, com 30 correntinhas, tá? Eu fiz com o fio peludinho, então, eu vou mostrar aqui o início pra vocês, tá? Como eu faço. Então, eu comecei aqui com as minhas 30 correntinhas, eu vou vir na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vou vir na sexta correntinha. E vou fazer aqui, ó, um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação, vem no próximo, pula um ponto, vem no próximo. E faço três pontos altos formando um bloquinho. Uma correntinha, pula um ponto. E faço mais um bloquinho. Vou seguir essa repetição... Até eu chegar ali no final da carreira. Finalizei aqui a minha carreira com uma correntinha, pulei um ponto e finalizei com um ponto alto, tá? Então, eu tô aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos na primeira carreira. Vou subir três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Vou entrar aqui, gente, no espacinho, vou fazer mais dois pontos altos formando um bloquinho. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo e faço três pontos altos. Eu vou seguir agora essa sequência até o final da carreira. Vou terminar essa aqui junto com vocês. Uma correntinha... Uma correntinha e finalizo aqui com três pontos altos. Agora, eu vou seguir a repetição dessa primeira carreira aqui, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas. Três pra equivaler a um ponto alto, uma de separação. E venho aqui no espacinho fazendo três pontos altos. Eu vou seguir essa sequência, gente, essa repetição da primeira e da segunda carreira. Tá? Olha só. Até uma quantia de carreiras que eu quiser. No meu caso aqui, pessoal... Eu fiz... Ó, eu comecei aqui, ó, com a carreira de furadinho aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá, gente? Ó, eu estou com quinze carreiras aqui. Então, eu vou seguir fazendo quinze carreiras nessa repetição aqui. Eu vou finalizar aqui a carreira e depois eu vou repetir essa segunda aqui. Então, eu vou ter uma carreira aberta, uma fechada, uma aberta, uma fechada. Ok? Então, eu vou seguir fazendo até eu ter quinze carreiras. E aí, eu volto pra gente continuar. Muito bem. Bem, depois que eu fiz aqui, né, as minhas quinze carreiras, eu prendi aqui o meu fio com o meu fio cru e fiz aqui vinte e duas correntinhas e arrematei o meu fio, tá? Prendi o fio aqui do outro lado, fiz vinte e duas correntinhas e agora eu vou trabalhar a carreira de bloquinhos. Então, eu vou vir na primeira, segunda, terceira, na quarta, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto e vou fazer aqui, ó, três pontos altos formando um bloquinho. Uma correntinha, pula um ponto, vem no próximo, faz outro bloquinho. Uma correntinha, pula um ponto, vem no próximo. Uma correntinha, pula um ponto e faz mais um bloquinho aqui. Então, aqui, gente, ó, o ponto tem que prender, né, ó. Então, aqui tá a minha primeira correntinha que eu fiz, ó, eu prendi o fio e fiz uma correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha e vou entrar agora aqui no meu trabalho aqui que eu comecei, ó. E vou seguir fazendo os bloquinhos. No primeiro aqui eu faço, ó, três pontos altos, uma correntinha, vem no próximo espacinho, faz três pontos altos. Tá? E vou ir seguindo até eu chegar ali no canto. Uma correntinha, vem no espacinho, faz pontos altos, três pontos altos. Uma correntinha, vem no espacinho. Ó, gente, vai seguindo, vai dar a sequência aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos nas alcinhas aqui do pé do vaso. Uma correntinha, vem no próximo. Eu vou chegar aqui no canto. Ó. Uma correntinha. Chegando aqui no canto, eu vou fazer um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E vou ir seguindo agora, gente, fazendo... As carreiras de bloquinhos. Eu vou trabalhar em carreira de ida e volta agora. Porque é o tapete do pé do vaso. Então, eu vou fazer um total de quatro carreiras. Na quinta, eu volto, porque os cantos são diferenciados, gente. É igual no tapete da pia, tá? É a mesma coisa. Mas eu vou voltar pra mostrar, né? Então, vamos lá. Ó, cheguei aqui no outro canto. De novo, uma correntinha, vem, entra aqui. Faz um leque, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Tá? E vou ir seguindo agora, gente, a sequência de bloquinhos aqui. Chegando aqui, eu faço o bloquinho aqui no final. Uma correntinha, vou pular a minha primeira correntinha aqui, ó. E eu vou seguir fazendo os bloquinhos, que nem eu fiz aqui, gente, ó. Tá? Então, eu vou finalizar essa carreira. E vou vir na próxima pra mostrar, né? Pra vocês, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, vamos lá. Muito bem, eu finalizei aqui a segunda alcinha do tapete. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Tá? Agora, eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação e vou entrar aqui nos espacinhos e vou fazer os bloquinhos, tá? Vou seguir fazendo uma correntinha, um bloquinho nos espacinhos. Uma correntinha, um bloquinho nos espacinhos, tá? Vou trabalhar assim por quatro carreiras. E nos cantos eu vou continuar com os meus leques por quatro carreiras. Na quinta carreira é que tem uma pequena mudança, tá? Então, eu vou continuar aqui fazendo as minhas quatro carreiras. E volto pra mostrar a quinta carreira de novo pra vocês. Muito bem, então, eu fiz aqui as minhas quatro carreiras, tá, gente? Olha só. Aqui tá, ó. Uma, duas, três, quatro. Estou na minha quinta carreira. E na minha quinta carreira, gente, eu faço diferente aqui no canto. Então, eu faço aqui uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Esse é o meu canto. Uma correntinha, agora eu sigo aqui fazendo os bloquinhos, tá? A minha sexta carreira depois, gente, eu vou seguir normalmente fazendo aqui, ó, bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira. E vou fazer a próxima. A minha sexta e última carreira com o cru. Pra daí dar início ali na parte verde, tá? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Muito bem, eu finalizei aqui as minhas seis carreiras de cru, tá, gente? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Como eu falei aqui nos cantos, então, eu tenho um bloquinho, ó, pra cada espacinho que eu tenho aqui. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio verde. Vou dar aqui minha laçada inicial. E vou começar aqui no canto, gente, ó. Vou fazer o bico aqui em cima também. Então, eu vou começar aqui, bem no cantinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer a parte que parece folhinhas, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Dois pontos altos fechados junto. Duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos. Assim, ó. Tá? O ponto alto e as folhinhas aqui. Passo aqui pro próximo e faço de novo, ó. Dois pontos altos fechados junto. Duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou vir aqui no meu canto. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados junto. Duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos. Mais duas correntinhas. E mais dois pontos altos fechados juntos. Certo? Isso é o que eu vou fazer, gente, nessa parte aqui em cima. Agora, aqui eu vou seguir, ó. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos. E sigo a volta inteira fazendo essa repetição aqui, tá? Duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos. Sem nenhuma correntinha de espaçamento, venho pro próximo espaço. E sigo a volta toda assim. Ok? Então, vamos lá. Finalizei aqui a carreira com o verde. Aqui, gente, ó. Eu fiz uma correntinha de separação antes de fazer meu último ponto alto pra ele não repuxar muito aqui, tá? Então, agora... Eu vou trabalhar aqui no meio fazendo uma carreira de ponto baixo. Aqui no início, se repuxar muito, gente, vocês podem fazer uma correntinha também, tá? Faz o ponto alto e uma correntinha. Então, aqui... Eu vou fazer uma correntinha. Vou trabalhar nesse ponto alto fazendo dois pontos baixos. E vou seguir fazendo um ponto baixo... Pra cada ponto de base aqui... Ao redor, né? Aqui dessa parte do encaixe. Aqui eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Até eu chegar ali onde eu faço a quina ali, né? Então, aqui, ó. Faço três. Esse último aqui eu não vou fazer, gente. Eu vou vir direto aqui no canto, ó. Agora, aqui, a mesma coisa, gente. Eu não vou fazer aqui dentro do espacinho. Eu vou vir direto aqui no ponto alto. Pra ele ficar reto aqui, certo? Então, é a mesma coisa eu vou fazer aqui nesse outro lado. E vou seguir fazendo aqui, ó. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Até aqui, gente. Chegando aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Mais um ponto baixo bem aqui no canto. E aí, eu vou arrematar o meu fio. Finalizei aqui, né? A parte do verde. Agora, eu vou pra minha última carreira. Então, eu vou dar aqui minha laçada inicial. Eu vou fazer aqui, gente, ó. Um ponto alto bem no canto aqui de novo. Mais um ponto alto. Tá? Vai ter dois pontos altos aqui no meu início. E agora, eu vou entrar aqui dentro dos espacinhos e vou fazer ponto alto, picô. Ponto alto, picô. Ponto alto, picô. E no meu último ponto alto. Então, gente, ó, eu faço ele, ó, sem terminar. Laço o fio e já venho aqui no próximo, ó. E fecho os dois juntos, tá? E agora, eu sigo fazendo picô. Ponto alto, picô. Ponto alto, picô. Ponto alto, picô. De novo, ó, faz o último ponto alto sem terminar. Aqui, eu vou entrar na curva. Então, esse eu vou terminar, tá? Os da curva, eu faço completo. Ó, eu vou entrar aqui na curva, então, vou fazer, porque senão vai repuxar muito, tá, gente? Então, eu vou desfazer esse nó aqui, deixa eu... Vamos lá. Faz aqui, ó. Picô. Eu sigo fazendo normalmente aqui, gente. Eu só não fecho os dois pontos altos juntos. Quando eu tô na curva, ó. Picô. Ponto alto. Picô. Ponto alto. Esse eu fecho inteiro, ó. E aqui, eu ainda tô na curva, então... Eu vou fazer ele completo também. Ai, que coisa. Faz o picô. Ponto alto. Faz o picô. Ponto alto. Faz o picô. São três picôs. Fecha o ponto alto inteiro. Isso na minha curva, tá, gente, ó. Agora, aqui na minha lateral, eu vou seguir... Igual eu fiz esses primeiros aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um picô. Segundo ponto alto. Segundo picô. Terceiro ponto alto. Terceiro picô. Agora, eu vou continuar de novo, ó. Venho aqui, eu faço, tiro a primeira laçada. Laço o fio, venho pro próximo espaço, tiro a primeira laçada e tiro tudo junto. Então, eu fico com dois pontos altos fechados juntos. E vou seguindo agora a carreira toda assim. Nesse canto aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer os pontos altos aqui inteiros. Eu não vou fechar junto, ok? Então, eu vou finalizar minha carreira. E aí, eu vou pregar as flores e as folhas. E aí, vai tá pronto, gente, o meu tapete, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Então, eu finalizei aqui a minha carreira. Gente, eu fiz, ó, uma carreira de ponto baixo aqui no meio também, tá? Então, agora, eu vou finalizar o meu tapete colando a flor. Eu já mostrei como é que eu faço. Então, eu vou precisar de uma flor, que eu já mostrei como é que eu faço. A florzinha vai ficar bem aqui no cantinho. E eu vou colocar, né, gente, ó, as folhas posicionadas aqui. Assim. E vou passar cola, tá? Eu vou colar com cola quente. Vou primeiro colar aqui, né, pra... Pra marcar, pra não sair do lugar. Ó. Tá. Opa. Opa. E cola. Tá, gente? Só isso. E agora, eu vou terminar de fazer a parte da colagem. E tá pronto... O meu tapete pé de vaso, tá? O pé do vaso do meu jogo de banheiro. Tá? Então, gente, a videoaula de hoje é essa. Até a próxima. Beijos. Beijos.